Lei da vibração, o que significa isso? E como a lei da vibração pode contribuir na sua vida para você realizar seus sonhos, seus desejos, sentir alegre, feliz, grato eliminar ansiedade, depressão e vitimização Hoje eu vou falar sobre lei da vibração Eu sou a Andresa e o meu canal fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva Ative o sininho ali para receber as notificações de cada novo vídeo E se você ficar até o final aqui comigo nesse vídeo E esse vídeo fizer sentido na sua vida e contribuir na sua vida de alguma forma Eu peço para que você compartilhe com outras pessoas Lei da vibração O que significa isso na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas que nós conhecemos Nós somos um corpo com constante vibração Nós estamos todo o tempo vibrando, apesar de nós não vermos Mas as nossas moléculas estão em constante movimento, gerando energia Nosso cérebro, nossos neurônios Então o que muda a nossa vibração? O que muda a nossa vibração são os nossos sentimentos A nossa conexão com o nosso eu interior Quando estou conectado comigo mesmo, através da meditação, através da observação, através do silêncio mental Que foi tema do vídeo anterior Então para você vibrar de uma forma positiva Você tem que estar consciente daquilo que você está pensando Estar atento ao momento presente Você muda a sua vibração Quando você tem forte diálogo mental, quando você está apegado a alguma situação do futuro Ou do passado, você não está consciente daquilo que você está pensando Então você muda o que? A sua vibração Então dependendo do que você está pensando Você está vibrando ou não Vibrando de uma forma positiva Ou de uma forma negativa Porque se você estiver com medo Se você estiver inseguro Tenso, medo Não sei se vou conseguir pagar as contas Estressado com o marido, com o filho Isso vem de um forte diálogo mental Muitas vezes a pessoa se apega a situações que nem aconteceram Porque ela está pensando à frente E não estando aqui no momento presente Quando ela faz isso Ela cria um sentimento dentro dela E esse sentimento é que vai definir a tua vibração Se ela é positiva ou se ela é negativa Quando você está numa vibração, uma vibe positiva Você pensa nas coisas, as coisas acontecem Você cria uma intenção Começa a surgir oportunidades para que aquela intenção se realize E acontece o mesmo de forma negativa Que você acha, acredita que não Que são situações do acaso Mas não Se você sente medo Se você se sente inseguro Se você está apegado a alguma coisa E você começa a se sentir mal Você pode ter certeza que mais situações Daquele mesmo sentimento irão surgir Porque você está todo o tempo emitindo uma onda Uma frequência Nós vemos as coisas materiais Assim, matéria Como essa mesa aqui Esse vaso E a gente acredita Que está parado Que está estático Mas isso é uma visão De um mundo materialista Que não enxerga Se tu pegar Num mundo macro Pegar um mundo macro E começar a enxergar E a fundo dessa matéria aqui Você vai ver Que são átomos vibrando em constante velocidade Nós não enxergamos Nós estamos enxergando aqui A forma física Mas não quer dizer que essa mesa não tem energia E não esteja vibrando Tudo no universo é energia Quando você entender isso Você muda a sua vida completamente Por quê? Porque você se torna consciente Do que você está pensando Você não fica à mercê da sua mente A mercê da sua mente É estar pulando De pensamento em pensamento Agora eu penso uma coisa Agora eu quero uma outra coisa Outra hora eu acredito Que seja uma outra coisa Napoleão Rio E você que me conhece Me acompanha aqui no canal Sabe que eu falo muito De Napoleão Rio Se você pegar o livro dele E observar Claramente Mas observar assim Em diálogo mental Você vai ver Que é o que ele falou Lá 100 anos atrás Tem um propósito Vamos vibrar neste propósito Como é que você vibra Neste propósito? Você Ah, mas eu não sei o que eu quero A tua mente está te impedindo De decidir o que você quer Desconectar com o teu dom Com a tua alma Com aquilo que você vem Fazer aqui Para crescer Para evoluir Para contribuir na vida Das outras pessoas Então quando você Pega lá o Napoleão Rio E lê Propósito definido Então você decide Mas eu não consigo Então você vai começar A meditar Você está me acompanhando Aqui sabe que eu tenho Falado muito de meditação Silêncio mental Se auto observar Para buscar o conhecimento Meditei Não, é por aqui Aí você começa a ver Começa a estar atento Através da meditação Que toda hora Você tem pensamentos Que fazem com que você Se sabote Que você saia Do propósito definido Então quando você Sai desse propósito Que você definiu Daquilo que você Quer para a sua vida Você começa a vibrar De forma negativa E aí você não traz Aquilo que você quer Você não traz oportunidades Não é que você vai Ficar sentado Vai pensar E as coisas vão cair No seu colo Não é isso E eu sempre falo Aqui dentro dos meus vídeos E que eu não tenho Esse Eu não passo para os meus alunos Essa questão de pensamento mágico Ah, vou sentar Vou pensar Não vou fazer nada Não, isso é zona de conforto Gente, nós estamos aqui Para crescer Para evoluir Com amor Com alegria Se autoconhecer Tenho propósito definido O que eu vou fazer? Vou vibrar Nesse propósito definido E aí que a lei da vibração Começa a contribuir Para o teu crescimento Na tua vida Por quê? Porque você Aí eu vou Trago de novo Napoleão Rio Você vai expressar Várias vezes Durante o dia Gratidão Para aquilo que você Não tem ainda Mas você não vai ficar Focando lá Que não tem Vai ficar medindo Ah, mas não chegou ainda Se você faz isso Ah, mas eu estou agradecendo Porque eu quero um carro Mas o carro não está ainda Na minha garagem Você vibra De forma negativa A lei da vibração Está sempre contribuindo Na tua vida De forma positiva E de forma negativa Então quando você Se apega Porque não aconteceu ainda Você está Vibrando de forma negativa Então você tem que começar A expressar Expressões de gratidão Como dizia Napoleão Rio Pelaquilo que ainda Você não tem De preferência Várias vezes Durante o dia Mas não com um sentimento De apego De medo Expressar Verdadeiramente Esse sentimento De gratidão E a meditação Eu vou te passar Uma técnica aqui De meditação Simples Para que você comece A vibrar Com gratidão E simplesmente Se conectar Com os teus desejos Com aquilo que você quer De forma Mas sem apego Gente Solta Crie a intenção E solta Deixa as coisas Acontecerem Eu sempre digo Para quem me acompanha As melhores coisas Da minha vida Aconteceram Quando eu Visualizei E soltei E só agradeço As coisas surgem Você não precisa Ficar apegado Você continua trabalhando Você continua estudando Você continua evoluindo Crescendo Com alegria E quando menos Você espera Aquilo que você Agradece Que não tem E ainda bate Na sua porta Surge Surge uma oportunidade Não vai cair No teu colo do nada Pelo fato Pelo fato de você Continuar Fazendo As coisas surgem É o ser e o fazer Você trabalha O teu interior Se autoconhece Agradece Pelaquilo que você quer Você começa a vibrar Numa energia Mais alta E as oportunidades Começam a surgir No seu caminho E aí que é outra meditação Se você está atento Se você está no momento presente Você observa as oportunidades Você vai lá E faz E aí a tua vida Começa a acontecer Agora que meditação é essa? Que você pode usar Para aumentar A tua frequência Gente é tão simples É tão simples Tem o teu propósito Definido E quando você For expressar A gratidão Pelaquilo que você Intencionou Simplesmente Pegue as suas mãos Coloque aqui No coração Eu no outro vídeo Eu falei sobre Respiração O fato de você Focar na sua respiração Mas pegue as suas mãos Agora Pode usar A técnica da respiração Para acalmar a tua mente Que eu ensinei No vídeo anterior Respire fundo Feche os olhos Sinta as sensações Do teu corpo Lembre Deixe a tua coluna ereta Você não precisa sentar Em nenhuma posição especial Só deixe a tua coluna ereta Para a energia fluir Feche os seus olhos Sinta a respiração entrar Acalma a mente Começa a sentir O teu coração Procure sentir Ouvir O teu coração Batendo Quando você sentiu Já percebeu A energia do teu coração Percebeu Impulsando A vida Comece a agradecer Pela sua vida Comece a agradecer Feche os olhos Comece a agradecer Pelo seu coração Batendo Acalme a sua mente E fale Expresse a gratidão Pelaquilo que você Intencionou E solte Solte Sinta o seu coração Respire fundo E sinta o seu coração Expresse A sua gratidão Pelaquilo que você Intencionou E vá fazer o seu melhor Durante o dia Esqueça Que não chegou Não tenho ainda Aquilo que eu quero Não Solte Solte E repita Esse exercício Duas Três Quatro Vezes Por dia Mas sempre Elevando A tua vibração Quando você Fizer isso Quando você Elevar A tua vibração Através Da intenção Do coração E expressar Essa gratidão Pelaquilo que você Intencionou Você vai ver Que a sua vida Muda completamente Você começa A estar alegre Você começa A estar feliz E você vai notar Quando as pessoas Olharem pra você E vai dizer assim O que você está fazendo O que você tem feito Que você está com uma expressão melhor Você vai ver Que tudo aquilo Que você quer Que você busca Começa a surgir Na sua vida Se esse vídeo Fez sentido Pra você Dê um like Se você ficou Comigo aqui Até o final Parabéns Por ter ficado Comigo até o final Dê um like Compartilhe Com outras pessoas E eu estou lançando Um novo curso Em áudio 21 dias Meditando Com a Andresa Onde eu Passo as meditações Que eu uso Há muitos anos Na minha vida Algumas criadas Por mim Outras Não Mas eu vou estar Disponibilizando Em áudio Pra vocês Meditarem Se vocês quiserem Participar Se você quiser Participar Desse novo Curso Na verdade É um curso São meditações Onde eu explico Como você faz E você vai praticar Se você quiser participar Eu vou deixar Um link aqui embaixo Faça a sua inscrição Você vai receber Um e-mail meu Avisando Quando começará Quando que eu vou Lançar Essas meditações Em áudio Em áudio